A frente fria que atua sobre o Rio Grande do Sul provoca chuva e nebulosidade em todas as regiões. Por isso, a quarta-feira vai ser de tempo fechado e com possibilidades de temporais isolados. Chove forte na região metropolitana. Em Porto Alegre, o dia começa com 19 graus. Precipitações no litoral sul, faz 28 graus em Pelotas. Em Vacaria, na Serra, há risco de trovoadas, mínima de 18 graus. E chove também no centro e na fronteira oeste, mínima de 20 graus em Cachoeira do Sul e máxima de 31 graus em Oeste.